Se embora, como prometido, esse vídeo deveria ter saído antes Deveria ter saído antes do anterior O anterior que eu falei sobre as minhas preocupações A respeito da questão da grana Se vai ter mesmo, não vai ter microtransação, essa parada toda Mas agora eu quero falar de coisas legais Eu quero fazer um paralelo com os livros Como eu disse, eu estou lendo desde o final de maio Eu peguei os livros para reler Eu estou na Ordem Fênix agora Então tem muita coisa que eu posso falar a respeito do Harry Potter E eu vou fazer algumas observações a respeito do trailer de Hogwarts Legacy Com a lore de Harry Potter agora que eu estou relendo Que está tudo fresquinho na memória E antes de começar o vídeo, eu vou por favor pedir Lembrar a todos, deixa o like Ajuda, tranquilo Se embora então Eu quero começar fazendo, obviamente, uma observação aqui logo no início do trailer Que é a respeito das dimensões do jogo Eu falei um pouco sobre isso naquela minha análise Mas eu quero falar um pouco melhor agora Uma coisa que eu gosto demais Tanto nos filmes como principalmente no trailer desse jogo É que eles conseguem capturar a magnitude das dimensões O tamanho do castelo O tamanho do jardim do castelo O tamanho da floresta O interior do castelo Os espaços As salas As salas de aula As salas comunitárias Os quartos Tudo É muito maneiro Quando você vê Materializar visualmente Diante dos seus olhos Diante de você Algo que antes Outrora só existia na sua imaginação E eu tenho um problema enorme Para poder imaginar dimensões De maneira, digamos assim, corretas Porque eu não sei Tudo quando eu tento imaginar Parece muito menor Parece muito menor Muito menos espaçoso Do que quando outros imaginam E eu acho isso muito curioso Eu estou relendo os livros do Harry Potter E é muito comum É muito frequente As descrições que a JK Rowling faz Do castelo E do quarto Dos meninos E da cama deles E eu fico imaginando tudo Muito apertado Ou muito estreito E de repente Vem esse trailer E mostra para a gente Um castelo muito maior Do que o castelo Que existia na minha cabeça Está sendo bom Fazer essa releitura dos livros Porque eu já tinha Inclusive esquecido Muita coisa dos filmes Tem tanto tempo Que eu vi os filmes E tem mais tempo ainda Que eu tinha lido os livros Então está sendo muito legal Nossa É tão diferente De tudo que eu imaginava Na minha cabeça Claro que Quando você imagina As dimensões Ou você tem Uma criatividade Assim muito grande Ou você tem uma experiência Já empírica Não sei se é essa palavra Que eu posso usar Mas talvez você tenha visitado Lugares que Te permitam Ter uma imaginação Mais Digamos assim Próxima Daquilo que a autora Criou Ou que mesmo Os desenvolvedores Desse jogo Estão criando Então Está sendo muito legal Ver Essa diferença enorme Nas dimensões Porque É assim Parece que eu estou visitando Esses lugares Pela primeira vez Sendo que eu já tinha visitado Nos livros Depois eu visitei nos filmes E agora estou revisitando Nos livros Mas vem um jogo E parece que é tudo Muito diferente E as dimensões São incríveis Você vê Aquela escadaria Gigantesca Que é o contato Que os alunos Têm pela primeira vez Quando eles chegam A Hogwarts Quando eles vêm De Porque os alunos Novatos Eles vêm Com o trem Junto com os alunos Já veteranos Só que os novatos Sempre vão entrar Em Hogwarts A primeira vez No caso Os novatos Vão entrar Diferente do restante Da galera Se eu não me engano Os veteranos Se eu não estiver enganado Os veteranos Vão de carruagem E os novatos Vão de barco Acho que é isso E se eu não estiver enganado Também Os novatos Já que eles vão de barco A primeira vez Eles tem que subir Aquela escadaria Ela aparece No comecinho do trailer É muito legal E eu imaginava Uma escadaria Muito menor Os próprios portões De Hogwarts Eu imaginava Eles menores Eu não sei porquê Mas eu tenho Uma dificuldade Muito grande Assim A minha criatividade A minha mente Ela não consegue Atingir Essas dimensões Tão espetaculares E gigantescas Apresentadas Tanto nos filmes Quanto nesse jogo E eu estou gostando Demais disso Os centauros Eu lembro A primeira vez Que os centauros Aparecem no Harry Potter E se eu não estiver E se eu não estiver enganado Não é nem na Pedra Filosofal É na Câmara Secreta E é muito interessante Porque os centauros Eles aparecem Para salvar a vida Do Harry E se eu não me engano Do Draco Eles têm Minha primeira visão É assim Mais física Não sei se é essa palavra Não Eu acho Eu acho Que é na Pedra Filosofal Mesmo Acho que é no primeiro livro Bom Eu não quero dar spoilers Porque eu não sei Se todo mundo aqui Está familiarizado Com os livros E Quanto dos filmes Foi mudado Mas tem uma parada Que são os unicórnios Na floresta proibida E os unicórnios São criaturas místicas Criaturas mágicas Que são raríssimas Eu nunca tinha visto Essa criatura O unicórnio Ser apresentado Como presa Presa de criaturas Das trevas Eu já vi Sacrifício De unicórnios Porque o unicórnio De certa forma É uma criatura pura Então Geralmente Quando eles querem Chocar em filmes Eles fazem O famoso sacrifício Dos unicórnios Por causa do chifre Agora Servir de presa No sentido De beber o sangue Dos unicórnios E tal Acho que foi a primeira vez Que eu vi Foi no Harry Potter É também a primeira vez Que os centauros São apresentados E é muito interessante Porque tem os centauros Mais velhos E eles são bem rígidos Em relação A maneira como Eles não se envolvem Com os humanos Humanos e bruxos De qualquer espécie Mas Também a maneira Como eles Consideram A raça humana Uma raça Não só Impura Mas Inferior No sentido De que é uma Raça Que promove Destruição Da natureza Uma raça Violenta Esse tipo de coisa E é muito legal Porque os centauros Que salvam O Harry Potter Acho que é o Harry E o Draco Mas enfim Os centauros Que salvam Os dois meninos São centauros Jovens E eles levam Bronca dos mais velhos Inclusive Por terem Enfim Se envolvido Com humanos E outra coisa A não ser que eu esteja Viajando na maionese É uma desonra Quando um centauro Permite Que um ser humano Monte-o Como se ele fosse Apenas um cavalo Então quando você Monta um centauro Geralmente com a permissão Geralmente não Sempre né Com a permissão dele É Assim Para os centauros É uma desonra A não ser que exista Um motivo muito forte Então Para um ser humano Sempre será Uma honra Absurda E eu achei Que a J.K. Rowling O jeito que ela Apresenta Isso No livro É tão assim Perfeito Que todas as vezes Agora quando eu vejo Centauros Dentro do universo Da J.K. Rowling Eu não consigo Olhar para eles A não ser com muito respeito Porque eu sei Quais são as regras Eu sei quais são O código de conduta Deles E eu entendo Que a opinião deles A respeito da raça humana É bem específica É bem forte Eles realmente Não gostam Eles não se misturam Nós não vamos Fazer qualquer tipo De intervenção Nos negócios Na vida De vocês humanos E vocês não se metam Com a nossa É bem Bem interessante isso E eu acho Que os centauros No jogo Do Hogwarts Legacy É muito provável Mas muito provável Que eles sigam Essa Essa lógica Essas regras Agora Existe sempre o receio Porque a gente sabe Que existe muita Subversão das regras Nos escritores Nos escritores Recentes Provavelmente São escritores Mais jovens Eles pegam As regras Do universo Quebram Essas regras Todas Distorcem Porque eles acham Que isso é ser Essa subversão É ser criativo Eu espero Que eles não Quebrem Muitas regras Eu não vou nem dizer Que eu espero Que eles respeitem Todas as regras Da lore Porque eu acho Que isso é impossível Nos dias de hoje Está muito difícil A gente sabe Que infelizmente Regras Regras No cenário Cultural Atual Só servem Para ser quebradas Elas não servem Para ajudar Na criatividade Então Provavelmente Eles vão quebrar Regras Aliás Eu quero comentar Sobre uma regra Bem específica Das varinhas Dos duelos De varinhas Que foi quebrada Nesse Nesse jogo Mas mais pra frente Eu falo disso Então vamos ver Qual vai ser Dos centauros Desse universo Do Hogwarts Legacy Espero que Seja interessante Bem próximo Do livro Bom Vida No castelo Uma das coisas Que me fizeram Ter Assim Digamos Uma das coisas No trailer Que fizeram A minha hype Ficar absurdamente Gigante Foi o fato De que Eles tem Uma quantidade De Assim Uma riqueza Primeiro Que o universo Da JK Rowling É muito rico É absurdamente rico Segundo A maneira Como eles escolheram Apresentar esse jogo E fazer esse jogo Foi trazendo O máximo De riqueza Dos livros Pra dentro do jogo Como atividades Eu vou Exemplificar aqui Pra ficar bem mais Assim Bem mais entendível O que nós temos Dentro do castelo Por exemplo E eu estou falando Apenas no castelo Em Hogwarts Olha só Nós temos O quadribol As atividades De lazer Que pode ser Qualquer coisa Desde Ficar na sala Na sala Comunal Das casas Conversando Com outros alunos Como Ficar zanzando Pelo castelo E pro jardim Não sei Se o Hagrid Vai ser Um aluno Em Hogwarts Legacy Se ele já Vai ser O guarda Como é que é Guarda florestal Não Como é que eles chamam Não esqueci o nome Puxa vida Tem um nome A função Do Hagrid Mas enfim Os alunos Podem ir lá Conversar com o Hagrid E também Bom Floresta proibida O próprio nome Já diz Proibida Mas vamos lá Além das atividades De lazer Você tem as aulas Tem aulas De história Você tem aulas De poções Você tem aulas De duelo Você tem aulas De magia das trevas São inúmeras aulas Bom Isso sem contar Os locais secretos Não explorados Não conhecidos De Hogwarts Do castelo Salas e passagens Salas secretas Passagens secretas Locais misteriosos Enfim O que que me fez Tem um hype Absurdo Nesse trailer Foi justamente isso A quantidade De atividades Que você vai ter Num jogo Porque a gente Vai ter a história Principal Que se trata Da rebelião Dos doentes E da tal Criança misteriosa Criança mágica Criança Profética Não me lembro agora O nome que deram Mas enfim Além da história Principal Você tem O seu personagem Indo pra Hogwarts E a série De todas as atividades Que um ano letivo Em Hogwarts Proporcionam Desde a chegada Com o chapéu Sedetor As refeições As conversas Com outros alunos As amizades Que você vai fazer As orientações Dos professores As aulas Deveres de casa Enfim E você vê Os professores Dando aula E eu fiquei imaginando Assim Como é que vai funcionar Como é que isso vai funcionar Nós vamos Para as aulas Porque eu não acredito Que esse jogo Vai fazer a gente Ficar dentro De uma sala de aula Tendo uma aula A não ser Que ele faça Aulas de dois minutos Uma aula super dinâmica Super rápida Para não deixar Ninguém cansado E nestas aulas Nós vamos aprender Coisas Se nós nos dedicarmos Aos deveres de casa E etc Podemos Dessa maneira Evoluir os personagens Porque se a evolução De personagens E o destravamento De árvores De habilidades For feito Desta maneira Ganhar XP Seja equivalente A ganhar conhecimento Prestando atenção Nessas micro aulas E fazendo os deveres De casa Vai ser simplesmente Algo jamais visto Jamais visto Na história Da indústria Dos jogos Vai ser incrível Se for bem feita A estética Dessa gameplay E será absurdamente Interessante Porque vai ser Um grinding Além de inteligente Criativo E divertido Então como é que Vão funcionar Essas Essas Atividades Essa vida No castelo Como é que vai funcionar A exploração De salas Que não podemos Ter acesso E se você quiser Ter acesso Você vai ter que Burlar as regras Vai ter que Desrespeitar As regras E você pode Tomar suspensão Por exemplo Os fantasmas Podem Te denunciar Principalmente O Pirraça Aliás Depois eu vou Fazer um comentário Sobre o Pirraça Que foi um amigo Meu que é Mega fã De Harry Potter Que chamou atenção Para essa questão Do visual Do Pirraça No trailer Espero que eu lembre De falar do Pirraça Mais tarde Esse vídeo Vai ficar tão grande Que eu vou ter Que dividir ele Eu já estou vendo Mas vamos lá Vai ter torneio De quadribol Nós vamos treinar Nós vamos evoluir A nossa habilidade Na vassoura Será que vai ser Por exemplo Parecido com Red Dead Redemption Que a medida Que você vai Cavalgando o cavalo Você vai tendo Uma interação Maior com ele E vocês dois Vão se tornando Cavaleiro e cavalo Um ente só Então você tem Mais domínio do cavalo Você pode fazer Mais coisas com o cavalo Será que vai ter Um nível de domínio Maior da vassoura À medida que você treina Será que vai ter Torneio de quadribol Será que você vai ter Que demonstrar Que você merece Estar na seleção Da sua casa Ou isso vai ser Dado de graça Para o jogador Ou será que vai ser Como os jogos De corrida Que você tem que provar Que você é um bom piloto Você pode competir São perguntas Que ficam na minha cabeça E eu fico assim Muito na dúvida Se as respostas Que eu gostaria de ouvir Serão dadas a mim Eu gostaria Que o XP Os pontos de experiência Fossem também dados A gente Não só jogando Mas estudando E fazendo deveres de casa Eu adoraria Que realmente As aulas Fossem parte Da gameplay E tivessem um propósito Eu adoraria Que o quadribol Fosse uma atividade E que realmente Você tivesse que evoluir Para fazer parte Do time E isso não fosse Dado de mão beijada Eu adoraria Que realmente A exploração do castelo A procurar Passagens secretas De repente Quem sabe Encontraram Um mapa Como é que é o nome Do mapa É do Rabicho Rabicho Pontas Aquele mapa Que mostra O castelo E todas as pessoas Que estão dentro Do castelo E aquele mapa Mostra Passagens secretas Inclusive Algumas que levam Para Hogsmeade Então Eu gostaria Muito de saber Como é que funcionaria A exploração do castelo Eu gostaria Que fosse difícil Eu gostaria Que fosse desafiador Eu não quero encontrar Os locais Mais secretos Mais bem guardados Mais esquecidos De Hogwarts De uma maneira Muito fácil Eu quero um desafio Eu quero ter que ir atrás De itens Secretos Que me ajudem A encontrar Essas passagens Esses corredores Essas masmorras Essas salas Eu Assim As atividades A vida Em Hogwarts Foi uma das coisas Assim Que mais me encantaram Nesse jogo Nesse jogo Ou melhor A possibilidade Do que será A vida Dentro do castelo Foi uma das coisas Que mais me deixou Empolgado Nesse jogo Mais E assim A minha imaginação Tá indo muito longe E a chance Eu dou alguns exemplos Cyberpunk 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 2077 É o exemplo Mais óbvio Mas não é o único Existem outros jogos Por exemplo Da própria Telltale Eu acho que o mais Icônico Pra mim É o Guardiões Da Galáxia Da Telltale Ele foi mal explorado Nesse sentido O do Batman Também Eu sou Super fã Do jogo Guardiões Da Galáxia Sem ser O Da Telltale Tô falando Da Marvel Sou super fã O jogo Me surpreendeu Absurdamente E eu quero Mais uma vez Publicamente Agradecer Ao Kazumi Que foi uma pessoa Que eu acabei Conhecendo Por causa do canal E ele me deu O Game Pass Ele tinha um Pass de Game Pass Ele me deu E eu pude usar Por dois meses O game da Marvel Guardiões da Galáxia Pelo Game Pass E foi uma surpresa Absurda Porque eu achei Que eu não ia gostar Eu tinha visto O início de um detonado E falei Esse jogo Não é pra mim E joguei O jogo é maravilhoso Nossa Que jogo bom Um dos melhores jogos Da Marvel Que eu já joguei Mas ele também Tem um pouquinho Assim de Ele poderia ter Ele tem um potencial Pra ser melhor ainda E ele não foi Tão bem explorado Mas Apesar de ser Um jogo incrível E a gente pode continuar Com Jedi Fallen Order E vários outros Mas assim Exploração Aulas Atividades Atividades Extracurriculares Momentos de lazer Refeições Tudo isso São atividades Que podem deixar Hogwarts Legacy Ser um dos jogos Mais incríveis Ricos E divertidos Já feitos Na indústria Na indústria Das refeições Lendo Lendo os livros Você Assim Eu estou podendo Reviver E relembrar Muitas coisas Interessantes Muitas cenas Importantes Muitos momentos Marcantes Despedidas Ocorreram Ocorreram ali Durante as refeições E nesta sala Das refeições Onde ficam As quatro mesas Das casas Incluindo a mesa Dos professores Muitas cenas Importantes Discursos E momentos Assim Super Felizes Infelizes Emotivos Assim Momentos Carregados De Emoções Fortes Despedidas Chegadas Altos e baixos Então Assim Eu espero Que Essa vida Em Hogwarts Seja Muito bem Explorada Muito bem Explorada Porque nos livros Cada pedacinho Do castelo É muito Bem Retratado E apresentado Para a gente E existem Tantos locais Que aconteceram Tantas histórias E cenas Marcantes Que eu gostaria Muito Que esse jogo Pudesse Beber Da Fonte de inspiração Maior Que são os livros Da JK Rowling JK Rowling Personalização De personagem Eu gostaria Quando eu vi A personalização De personagem A primeira vez Eu fiquei Bastante encantado Até que eu vi Do Starfield E aí eu vi O que é De fato Uma personalização De personagem E a Bethesda Vai entregar Aparentemente A melhor Personalização De personagem Já vista Num jogo Mas O que eu gostaria De ver Na personalização De personagem Do jogo Da Warner Hogwarts Legacy Eu gostaria Que dessem opções Para a gente Gostaria Que dessem opções Para o jogo base Eu não gostaria De ter Que ficar pagando Cortes de cabelos Mais legais Fossem DLCs Ou mesmo No jogo base Nem cosméticos Gostaria De não ter Que ficar pagando Vários formatos De rosto Diferentes Eu gostaria Que eles dessem A possibilidade De a gente Escolher Vários Vários Olha Vou botar Um S Bem comprido Para que fique Bem claro O plural Vários Tipos De rostos Diferentes E Se não fosse Possível Ter um rosto Já pré-definido Várias molduras Que pelo menos Deixa a gente Ter umas 7 Sei lá 15 20 30 opções De nariz Olhos Sobrancelhas Maxilar Bochecha Queixo Boca Cabelo Eu gostaria Tons de pele Eu gostaria Que isso fosse Um Um recurso Que viesse No jogo base Sem Nada Ganancioso Por trás Mercenário Pedindo Para que você Pague Pague Eu disse Que esse vídeo Que ia ser Somente Para falar De coisas Boas Mas Eu quero Só deixar Isso bem claro A personalização De personagens Tanto Quando você Está criando Sua personagem Quanto Quando você Vai a Hogsmeade Ou alguma Outra vila Comprar roupinhas Comprar Mais trajes E esse tipo De coisa Espero Por exemplo Montarias Personalização De montarias Personalização Da varinha Para que você Escolha Qual varinha Você vai Querer usar Espero Que isso Seja Uma Possibilidade A não ser Que o Olivaros Acho que O nome dele Que é O bruxo Responsável Pelas varinhas E ele Olhe para você E ele Decida Se for Igual no livro Ok também Mas eu Espero Que seja Uma opção Que dê A nós Jogadores A possibilidade De escolher Para que fique Sempre Cada vez Mais Personalizável Mais singular Sem Que É Isso Pague Tantos Cristais Para Encontrar Cristais No jogo É super Difícil A não ser Que você Compre Com dinheiro Real Enfim Já tivemos Essa conversa No vídeo Passado Espero Que isso Não esteja Presente Mas a Personalização De personagens É algo Assim Para mim É Não só Uma das Coisas Mais divertidas De jogos Que tem Esse Recurso Assassin's Creed Não tem Esse recurso E eu Estou ok Com isso The Witcher 3 Não tem Esse recurso Para mim Tudo bem Também Mas tem No Fallout 4 Tem no Skyrim Tem no Cyberpunk 2077 E para mim É um dos momentos Do jogo Mais divertidos É um dos pontos Altos Da minha experiência Eu espero Que eles Caprichem Caprichem E não sejam Dinheiristas Entre aspas Demais Vamos Vamos torcer E aguardar E para Encerrar Esse vídeo Porque Olha Eu acho Que vai ter Uns 3 vídeos De eu falando Só as coisas Legais Vai ter Uns 3 vídeos Tem coisa Para caramba Então vamos lá Para encerrar Esse aqui Eu queria Uma vez Bater No primeiro No primeiro ano No primeiro ano De lançamento Dele Mas assim A primeira vez Que eu li Os 7 livros Do Harry Potter Eu me lembro Que a ideia Que eu fazia Dos quartos Era completamente Diferente Das camas E agora que eu estou Relendo Desculpa Agora que eu estou Relendo os livros Tendo visto O trailer Do Hogwarts Legacy Me ajudou Bastante a imaginar As camas Com as cortinas O dormitório E assim Eu gostaria Que o dormitório Tivesse uma participação Maior Do que apenas Cenográfico Eu gostaria Que realmente Tivesse coisas Para ser feitas Dentro do dormitório E não fosse Apenas um local Para você Sei lá Dormir Sabe Tem tanta coisa Que aconteceu Nos dormitórios Nas casas Tantos planos Que foram bolados Brigas Quebra Assim Barracos Momentos De reconciliação E perdão Momentos assim Eu espero Que os dormitórios Sejam Que não sejam Apenas Figurações Mas Protagonistas Gostaria De Que fossem Cenários Protagonistas É muito interessante Ver o detalhe Das cortinas No trailer Desse jogo Porque Agora Quando eu estou Lendo Tenho uma ideia Melhor Do que tipo De cama Que os alunos Têm E é mais Interessante Ainda E faz todo Sentido Essas camas Terem cortinas Porque Quando a gente É criança A idade Dos alunos Quando eles Chegam Em Hogwarts Eles são Bem novinhos Eles tem Acho que 11 anos A idade A idade Mínima A primeira Idade A tenra Idade É 11 anos Então Até uns Eu diria Que 11 12 anos Dá para Forçar uma Barrinha Até os 13 A privacidade Ela Ela tem Menos Peso Mas a partir Dos 14 Principalmente 15 anos A privacidade Já passa a ser Um negócio Assim Bastante Vital Na vida De um ser humano Então Hogwarts Não é um local Onde você consegue Ter muita privacidade É porque É um local Assim Muito cheio Tem muita gente É difícil Você imaginar Um espaço Em Hogwarts Que você possa Ficar sozinho Com seus pensamentos Claro Você pode Se isolar Você pode Enfim Mas eu acho Que vocês estão Entendendo O que eu estou Querendo dizer E as camas Com cotinas É aquele momento Você deita ali Fecha as cotinas Você está No seu cantinho Num dormitório Onde ficam 4, 5 alunos Eu acho Que Acho que Isso Porque dependendo Eu acho Que é isso Porque dependendo Da idade Que você tenha Você convive Com a galera Da sua idade No dormitório Eu acho Que os alunos Por exemplo De 16 anos Não ficam Junto com os alunos De 11 anos 12 anos Pelo menos Eu acho Então é interessante Isso Isso é muito legal Detalhe das cotinas Da privacidade E que isso tenha E que isso tenha Algum peso Seria interessante Tem algum peso Por mais Que seja mínimo Mas que tenha Algum peso No jogo Em Hogwarts Legacy Seria interessante Que Os halls De entrada Eu vou chamar De sala Comunal Mas eu acho Que o nome Não é esse E as salas Comunais Os halls De entrada Das casas Sejam locais Assim Vivos Com alunos Ali Zanzando Alguns lendo Alguns jogando Estudando Simplesmente Relaxando Sem fazer nada Vagabundeando Lá Com a Lareira E você Possa De fato Ter conversas Interessantes Com NPCs Interessantes Gostaria disso Gostaria de poder Sentar e jogar Como é que é o nome Daquele joguinho Que eles adoram Explosivim Não Explosivim São aquelas Criaturas mágicas Eu acho que é Baralho Baralho Explosivo Dominó Explosivo Baralho Explosivo Uma coisa assim Eu gostaria de ver Vários dos jogos Que são citados Nos livros E pode até Ter alguns novos Por que não Liberdade De criar Algumas coisas novas Gostaria de ver Algumas atividades Infantis E adolescentes Que a gente possa Fazer Pra Fugir um pouco Assim como Em Red Dead Redemption Você pode jogar Poker Blackjack Assim como Quais são as atividades De Cyberpunk Só tem corrida Eu não me lembro Se tem outras coisas Porque em GTA Você pode jogar Dardo Você pode ir Na casa De Choo Choo Você pode ir No cinema No teatro No Red Dead Tem poker Blackjack Dominó Tem duelos Tem Tem dardo Acho que dardo É só no GTA No The Witcher 3 Você tem O Gwent No Assassin's Creed Valhalla Você tem Nossa No Assassin's Creed Valhalla Tem muita coisa Tem competição Para bebê chope Rápido Nas Canecas De De chifre Você tem Luta Você tem Tiro ao alvo Mas não vai Valhalla Tem atividade Pra caramba Eu espero Que Hogwarts Legacy Tenha Muitas também Eu gostaria Eu gostaria Da vida Dentro do castelo E as atividades Dentro do castelo Sejam Bastante Assim Diversas Diversas Criativas Interessantes Divertidas Isso é muito importante E que Como eu disse Os ambientes Do jogo Sejam protagonistas E não apenas Coadjuvantes Não apenas Cenográficos A sala comunal Ou hall de entrada Das casas Por exemplo Olha só Como eu disse Eu estou lendo A Ordem Fênix No Prisioneiro de Azkaban E no Cálice de Fogo Tem tantos momentos Em que o Harry Rony E a Hermione Planejam Inúmeras coisas Como Escapar do castelo Sem ser visto Como acessar Locais Que somente Os supervisores Os inspetores Podem acessar Como chegar Em Hogsmeade E voltar Para o castelo Usando as passagens Secretas Como espionar As outras Casas Não se esqueçam Que na Câmara Secreta Eles tomam Uma poção Poli-suco Para assumir A forma Do Crabe Do Goyle E daquela menina Da Sonserina Que ela é descrita Como um bode Tipo Ela parece Ela parece Um armário Menina Tem a cara Meio quadrada Eu esqueci o nome dela Agora Daqui a pouco eu lembro Eles tomam Tomam Uma poção Poli-suco Dificílima De fazer Seria maravilhoso Se pudesse ter Pulsar um poli-suco Em Hogwarts Legacy Que fosse bem difícil De ser feita também Eles tomam Para espionar O Draco Porque eles estavam Desconfiados De que o Draco Tinha aberto A Câmara Secreta De que o Draco Estava ordenando As mortes Dos bruxos Sangue Sangue ruim Que são os mestiços Bom Vocês Acredito que estejam Familiarizados Com o universo Do jogo Então eu não vou ficar Explicando Mas Para que eles pudessem Tomar a poção Primeiro que eles tiveram Que conseguir os ingredientes E tiveram que Entrar escondido Na sala do Snape Para roubar ingredientes Do armário do Snape Depois tiveram que ir Para o banheiro Da Murta que geme Que era um banheiro Que estava interditado Há muito tempo Eles tinham que entrar Escondido no banheiro Usavam a capa Da invisibilidade Todos esses planos Eram bolados Durante as aulas As refeições E principalmente lá Na sala comunal Na sala Enfim Na sala das casas Então É isso que eu digo É isso que eu digo Esses ambientes Seriam muito mais divertidos O jogo seria mais imersivo A experiência seria Aumentada A diversão De maneira exponencial Cresceria Se esses ambientes Forem protagonistas E não apenas Cenográficos Não apenas Coadjuvantes Talvez eu esteja Sonhando muito alto Esteja esperando demais Mas Ainda assim Eu gostaria O vídeo ficou grande Eu não abordei nem Ixi Eu acho que esse vídeo Eu acho que As partes legais Do Hogwarts Legacy Agora que eu estou Destrinchando mais Fazendo paralelos Com os livros Eu acho que Vai dar uns 3 4 vídeos Talvez até mais Mas Vocês disseram Que gostam Não se importam Com vídeos longos Gostam dessas análises Desses bate-papos Então Eu vou trazer Para vocês Pessoal Por enquanto É isso Em breve Mais vídeos De Hogwarts Legacy Com mais Uns destrinchamentos Do Destrinchamento Deus abençoe A todos vocês Um abração E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo